E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, beleza? Desmoqueteiro, vou te explicar um conceito pra se tornar um campeão, time que tá ganhando não faz a substituição Por isso que eu reclamei, porque os moleque é liso, rima melhor você e corre atrás do prejuízo Eu tô fazendo, cê não tá vendo? Por isso que agora meu parceiro de talento tá devendo Cê não entendeu que cê ficou papo? Faça a substituição, porque eu sou técnico e confio no meu taco Demorou, só que agora cê já vai perder, com certeza sabe que cê não tem pra desenvolver Bota o seu terno e vê se cê entra na prorroga, fica de técnico, jogador, técnico não joga Mas opina, por isso é professor, se cê não entender isso ainda é estrelinha e sente dor Só que meu time é foda e não deixa explicar, acima que tão no banco, cê é o melhor que a titular Demorou, pode falar isso, é o que cê acha? Só que seu pensamento é trancado dentro da caixa Ele é o professor, só que ele não é ligeiro, pega o seu cadeirinho e dá faixa pro artilheiro Então vai, artilheiro, agora cê tá no ninho, só que Neymar descobriu hoje que não joga sozinho Por isso que agora, deixa a água eu te explicar, cê é Neymar, sou Imbapê, tá difícil você pegar Sou jogador da Varsia de baixa renda e alto rendimento em rimas verdadeiras Jogo de salto pisando na lama, imagino o que eu faço se tem uma chuteira Cê vai ter que me entender, por isso que agora meu mano eu causei uma ferida No pé eu uso uma mercurial colorida, enquanto eu apago a cor da tua vida Ó, vou te explicar uma parada até pra você não ficar no lamento Usa uma cara só, não tem como você ser da Varsia e seu Imbapê ao mesmo tempo Vou te falar, é assim que vai ficar, tá ligado que eu vim lá da periferia Com muita sabedoria, eu sou o Neymar, o leme é ousadia e alegria Cê acha que Imbapê veio de onde, por isso que agora tua casa cai Só tem um jeito de não ser da Varsia e seu Imbapê Se o nome do empresário for meu pai, que é o seu caso já que você é o Neymar Por isso que seu rapinal repercutiu, traz a copa lá pra nós Opa, eu nem gostei do Pela Saco e ele já caiu Demorei só que você sou da cidade Eu nem gostei do Pela Saco e já caiu na realidade É assim que vai ficar, tá ligado pai, que agora eu já te arranco Falar do Neymar enquanto ele tá caindo, cê não caiu no campo enquanto ainda tá no ponto Eu jamais, eu não vou ser o Neymar P, eu mudei de personagem, digo pra você Eu faço uma rima muito louca, que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender Você vai ter de me entender, por isso que agora na tua frente eu tô rimando Eu tô jogando igual Vinicius Júnior, enquanto cê reflame eu continuo bailando Que bosta, tá ligado que você é só moleque? Essa aqui é a sua proposta, ser um MC só que de hashtag Pode fazer o que você quiser E eu vou chegar calmo no sapatinho Muda de personagem, usa a seleção inteira Que eu vou usar só o prato e vou solar todo sozinho Seria da hora se fosse verdade, mas eu tô sagacidade Tem que ter a hashtag se ela for contra o racismo Pois não quer mudar essa sociedade É pouco deles, cê cê não entenderam? Por isso que agora eu boto fogo na pagana Jogar igual você, mano Tem gente que luta mais contra o racismo comendo banana Demorou, tá ligado Eu tenho um argumento pra você Cê acha que cê é zica Até chegar um cara que é bom E conseguir me te contar dizer Malcolm X já subiu uma hashtag O Gandhi já subiu uma hashtag Só por isso que subiu uma hashtag 2022 os MCs são diferentes Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe, depois dessa eu te mando e fuma banho Vai então, cê não entendeu parceiro Por isso que cê me erra Não adianta mandar um salve Se ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano Calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão Que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas acaba minha história Difícil a fazer melhor chaminha É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Mas dá pra mim só contar lá mesmo Não tô arrogante e também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas dá pra mim Cê não é o que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da tuidade Não sei te ensinar a ser arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Não adianta esse freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Se aqui tá bom indica E tão bom de MC Me dá uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abraça a asa Eu te indico como sair A porta é a serventinha da casa A serventinha da casa Deixa que eu vou falar Cê pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o ZMC Tipo que tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi Mas cê bateu da trave Bateu tua nave Mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano, nunca em você Que mostrou tua própria fé potência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Baixa a nave Enquanto eu passe o tempo Esse clima Já que esse era o papo Do rote não é vacilão Pega a chave, guri Porque eu tô abrindo teu caixão Palmas, família! Esse cara veio metendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei Cê lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe, conduzda Mentira, no caso é você Guarda o bigode e de perna curta Aqui cê sabe, se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado, parceiro? Que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom Porque com a vez que se todo lado é menor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então você escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar E eu muito para aprender Então você tá ligado, mano Você vai morrer na sua mágoa Dizem sete anos Seu brinquedo é de plástico e atira água Essa é a minha realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira Eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistola de água Aqui eu que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso de estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como um barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a regulação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Calma, sua mulher Solta a mão, família 3, 2, 1 E aí, irmão Com certeza eu vou tirar o mal da estante Porque isso dá brilhinha do revigorante Eu fiz faxina na aldeia No proceder Já limpei dois MC O próximo vai ser você A vida é verdadeira Não tem como limpar O MC que é sujeira A diferença é que eu faço Limpeza em plateia Você é lustra, móvel JP, ilustre, ideia Você é ilustre, ideia Invaluquista Passo em melustrado Eu sou iluminista Mas agora Você não chega na final Passa óleo de peroba Uma puta cara de pau Uma puta cara de pau Mas pra mim você é a neba É o óleo de peroba E você molho de pereba Por isso o tripé que já era Nessa temporada Eu sou ilustre na galera Você é que nem a pereba Ver que eu faço falador Porque no final da conta E firme não sinto rancor Vai vendo Que eu vou te batendo nessa fase Você que é o pereba O meu flow é a quinase O seu flow é a quinase Seu flow é corajal Mas a sua sinéria Pra mim é meandertal Você é assinado Eu arrombado Vai perder essa batalha Pois botou o nariz Onde não foi chamato Eu nunca vou botar o nariz Onde não foi chamato Eu acho bem errado Na quebrada acontece um salto engraçado Mesmo ao morrer de pome Nariz do prato que não foi confitado Eu nunca vou botar o nariz Onde não foi chamado Ao pó retornaremos E o seu hall de passado Onde não foi chamato E o seu hall de기를 Pode pegar O seu volume Deixão E derrolado E aí Tá bom O que é isso? 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 O que é isso?